Você e seu corpo. Oferecimento, exame genético. A evolução a favor da sua saúde. E o tema da série Informa para sempre, do quadro Você e Seu Corpo, hoje é o controle do apetite e fórmulas mágicas. Você acompanha a matéria agora, com a doutora Luciana Sensini. Hoje você vai conhecer o mecanismo da fome e da saciedade, e saber o que pode ser feito para controlar o seu apetite. Bom, doutor Ernesto, como funciona o mecanismo da fome? O nosso mecanismo de fome e da saciedade, que são as duas coisas que estão envolvidas, nós não conhecemos perfeitamente. Mas nós sabemos que o sistema nervoso central está envolvido, e o sistema nervoso recebe impulsos de intermediários, de hormônios, que são produzidos pelo estômago, são produzidos pelo tecido adiposo, são produzidos pelo tubo digestivo, de uma maneira geral. Recebem essas informações e regulam a fome e a saciedade. Doutor, é certo que as pessoas que têm um tecido adiposo maior, elas sentem mais fome? Não, o que existe é que nós fazemos tudo para preservar um certo ponto que nós estamos. Isso parece evidente. E, por exemplo, nós temos um corpo, um tecido adiposo, que foi escolhido numa época que a gente não tinha certeza se a gente já comeu todo dia. Há milênios, quer dizer, a gente tinha que plantar, colher, caçar e pescar. Então, nós acertamos os mecanismos de preservar o nosso tecido adiposo, o nosso corpo, para períodos em que não tem alimentação. E hoje, nós vivemos uma situação em que a alimentação é abundante e você tem a hora que você quer. Porque o nosso corpo vai reagir quando nós iniciamos uma restrição alimentar. A finalidade dele, então, seria manter pelo menos naquele peso que você está. Isso tem uma influência genética muito grande também. As pessoas são diferentes, nós não podemos generalizar. Em famílias em que existe obesidade, provavelmente esses mecanismos sejam mais ativos. Eu acho que também um outro processo que existe muito na nossa sociedade é que as pessoas confundem, às vezes, o que nós chamamos de fome, com outras insatisfações. Com certeza. Desconta todos os problemas emocionais de alegria, de euforia, de tristeza, comendo, né? E está relacionado também a todo o aspecto social. Vai sair, vai jantar, vai conversar com os amigos, está sempre em volta de uma mesa, né, doutor? Mas também nós confundimos ansiedade, insatisfação, angústia, alegria, tristeza, né? Nós confundimos, nós localizamos as insatisfações no estômago. O que a gente pode fazer para controlar o nosso apetite? As pessoas não devem ter períodos longos de jejum. É o café da manhã, tentar comer uma fruta no intervalo, almoçar, depois outro lanche à tarde, por preferência com fruta, certo? E jantar. E ter sempre em mente que nós devemos iniciar as refeições com os alimentos com menor densidade calórica. Então é, reduzir o espaço entre as refeições e as refeições principais, iniciar sempre com alimentos com menor densidade calórica. Vegetais, saladas, legumes, né? De tal maneira que você já se sacie com uma quantidade de energia menor. Uma coisa é você se saciar ou matar a sua fome com um prato de macarrão, com um prato de feijoada. A outra é você comer um grande prato de salada antes, provavelmente você vai comer menos feijoada ou menos macarrão depois. Então a dica está dada aí para vocês. E na semana que vem nós vamos falar a respeito dos medicamentos para emagrecimento. Você e seu corpo. Oferecimento Exame Genético. A evolução a favor da sua saúde.